Oi, minhas divas! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal, amores. Que saudade que eu tava aqui de gravar tutorial pra vocês, né, gente? Toda essa confusão aí de mudança, mudei de casa, agora eu tô num estúdio novo aqui. Mas não vou mostrar ainda não, tá? Vou mostrar a hora que ele tiver tudo certinho, tudo pronto pra vocês verem. Tá ficando bem bonito, tô muito feliz. E é isso, gente. Então, hoje eu quero trazer um tutorial pra vocês aí de make, né? Ainda não sei o que vai sair, assim, nos olhos, essa coisa e tal. Mas eu quero trazer um tutorial hoje mais informal, tá? Mais conversando, assim, com vocês. Que faz muito tempo, gente, que eu não faço isso, tá bom? Então, galera, como que tá aí nessa quarentena, né? Tá complicado, né, amor? Estou sentindo falta aí de um churrasquinho, de uma saídinha, assim, com os amigos, né, gente? Faz falta, né, querendo ou não. Mas, né, logo aí dá tudo certo. Enquanto isso não acontece, né, gente? Vamos aí treinar maquiagem. Então, acompanha aí o tutorial. Antes de começar, já deixa aquele like aí, que isso me ajuda muito na divulgação do canal. E também, amor, se inscrevam nesse botão vermelho que está aqui embaixo, ou aqui, não sei. Mas se inscrevam aí, pra vocês acompanharem mais vídeos aí que vão sair. E é isso, amor. Então, bora lá. Bom, amores, vamos ao zoom da verdade. Estou aqui com esse zoom no meu rosto. O que é que vocês estão achando da imagem, gente? Me conta aqui nos comentários, né? Tá diferente, não tá não? Tava com mais qualidade aí pra vocês agora, né? Sempre procuro melhorar. E eu vou colocar agora uma faixa aqui no meu cabelo. Pra gente não fazer nenhuma caquinha, né? Porque eu fiz uma hidratação maravilhosa no meu cabelo, gente. Isso tá tão maravilhoso. Mas é isso. Vamos lá. Prontinho, amores. Vamos começar, então, pela pele. Porque, né, eu sempre faço a pele primeiro agora, antes de fazer os olhos. Mas aí, né, gente, coisa de maquiador profissional. Depois que você começa a fazer a pele primeiro, é um caminho sem volta. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero passar aqui, gente. Eu tô esticando aqui meu braço, por isso que eu tô empulando. É uma água termal. O que que ela faz, gente? Ela é responsável, né, aí, por acalmar a pele e tudo mais, né? Eu vou usar essa da Ruby Rose, que eu amo demais. E aí, eu espirro ela com todo o meu rosto. Ela é bem refrescante, gente. É uma delícia. E eu espero secar. E... Continuo aqui a pele. Prontinho, amores. Olha só. Já deu uma bela, deu uma acalmada aqui na minha pele. E agora, vamos ao quê? Ao principal de uma pele, gente. Que é o quê? Uma hidratação. Eu vou usar esse creminho aqui da Nivea. Você encontra ele naquelas latinhas, sabe? Que ele vem um pouco menos. Esse aqui eu comprei o grandão, porque, né, eu faço maquiagem profissional. Então, eu preciso de um pote maior. Então, gente, é isso. Vamos hidratar essa pele. E eu vou pegar, vou aplicar por todo o meu rosto. Gente, não tem essa, tá? De, ai, minha pele é oleosa. Não tem essa, tá? Tem que hidratar. Minha pele é super oleosa. Dá pra ver por todas essas espinhas aí, né? Mas, você hidratando, gente, você vai ver como que vai melhorar a tua maquiagem. Eu falo isso porque eu não acreditava nisso também. Eu achava que quanto mais eu hidratasse a minha pele, mais ela ia produzir óleo. E não, gente. Você vai ver como que dá um acabamento diferente. Acreditem aí que dá tudo certo. Então, você hidrata muito o seu rosto. Bom, amores. Feito isso, agora eu venho com o primer, né? Que é ele que vai ajudar a fechar todos os poros, a segurar bem a make. Eu uso esse da Ruby Rose, que eu amo muito. Ele tem esse efeito siliconadinho. Não sei se dá pra vocês verem aí. E aí eu passo por toda a área que eu quero, né? Que tem mais poros. Vou dar um zoomzinho a mais aí pra vocês verem. E aí eu vou aplicando, ó. Tá vendo? Pronto, amores. Feito isso, eu vou pro quê agora? Pra base. E agora, amores, é a hora do reboco. Eu tô usando essas duas aqui, da Ruby Rose. Geralmente, eu usava a L2 com a L3, né? Não sei se vocês lembram aí. Só que essa base aqui, ela tá meio que saindo de linha, né? Porque eles estão lançando novos produtos, né? Porque a Ruby Rose não para, né, amores? E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que achar uma outra base que substituísse a L2. E eu encontrei, foi a Nude 3, né? Da Natural Look. E aí, quando a L3 acabar, eu vou ter que achar uma substituta pra ela, né, gente? Não vai ser fácil me desapegar dessa base aqui. Mas tá tudo certo, gente. Segue a vida. E aí, o que eu vou fazer? Vou aplicar ela direto no meu rosto, tá bom? Sem mais delongas. Pro vídeo não ficar muito grande, né, gente? Eu acho que ele vai ficar grande, mas eu acho. Vamos lá. Bom, amores, feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com esse diluidor aqui, ó, de maquiagem. E vou aplicar três gotinhas, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Daí, eu já venho com o pincel correndo, né, gente? E vou aplicando a base pro todo o meu rosto. Olha só, gente, como que essa base cobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu não quero que pareça. Olha isso, ó. Daí, o que eu faço agora? Venho com a esponjinha, assentando tudo isso, ó. Bom, gente, agora vamos àquela parte da make que é o quê? O contorno. Ó, vou usar minha palhetinha da Ruby Rose, que ela é velha de guerra. Todo mundo sabe que eu amo essa palheta aqui no canal. E eu vou usar esses dois tons aqui, ó, pra fazer o meu contorno. Eu acho que dá super certo pro meu tom de pele, tá? Não fica acinzentado nem nada. E vamos lá. Vou dando batidinhas e vou esfumando, tá, gente? Olha só, gente, como que já dá uma diferença no rosto. Meu Deus, a autoestima já baixou aqui. Já tô me achando, gente. Olha isso. Então, agora, gente, vamos ao blush. Vou pegar aqui na minha gaveta. Vou usar o B01 da Ruby Rose, ó. Tá bem, né? Surradinho. É um tom um pouquinho mais rosadinho. E eu vou passar aqui na minha bochecha. Vai dar um ar de saúde. Sem coronavírus. Então, vamos lá, gente. Agora, vamos à parte mais importante da maquiagem, gente. Que é o quê? O iluminador. Adoro. Eu vou usar essa palhetinha aqui, que é a minha favorita da Ruby Rose também. Ó, vou usar esses dois tonzinhos aqui que vocês estão vendo que tá até furado. Que eu uso muito eles. Gente, olha esse iluminador. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. E agora, eu venho, gente, com este pó aqui. Que, na real, não é da Cigana, é da Luizance. Eu só coloquei um pouco do pó aqui, porque eu achei a embalagem do pozinho da Luizance mais difícil. Então, Luizance, por favor, gente. Me leva seus potinhos. São muito difíceis de pegar o produto. Aí, ó. Eu aplico... Por toda... Por todo o meu rosto. Ó. Bom, amores. Esperamos um pouquinho, né? Esse pó ser absorvido pela pele. O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar todo esse pó aqui, né? Porque a gente não vai sair assim, né, amiga? Pelo amor de Deus. Ó, aí agora, eu venho com esses três tons aqui da paleta da Ruby Rose. Misturo os três nesse pincel aqui. Faço aquela misturinha. E eu venho varrendo tudo isso com movimentos, ó, circulares, tá? Pra você não tirar as camadas de baixo. Não esquece, gente, de selar o pescoço também, tá bom? Porque tem muita gente que esquece do pescoço. Bom, gente, olha só. Fica bem no rum de neném. E aí, pra poder finalizar a pele, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com essa bruma, né, fixadora da Ruby Rose, que é a Soft Matte. Eu amo bastante essa bruma, gente. Ela dá um efeito lindo na pele. O que a bruma vai fazer? Ela vai simplesmente tirar esse efeito de pó que fica na pele, gente. Eu pego, distancia um pouquinho do rosto pra eu poder aplicar. E eu aplico, ó. E eu espero secar tudo isso, ó. Olha só, gente, como que já vai sumindo aquele aspecto de pó. E a pele fica tão linda. Olha. Babado. Bom, pessoal. E por último, pra gente finalizar de vez mesmo a pele, eu só venho retocando o iluminador, tá? Retoco tudo. Olha. Olha. Gente, sério. Olha esse iluminador, meu Deus. Só dou um retoquezinho. E é isso, gente. 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 Obrigado.